Música Muito boa noite senhoras e senhores Atenção Gabriel Vamos fazer barulho Atenção hein Daquele jeito Vai Gabriel Bebe Atenção 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 O que é isso? E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, oi, oi! E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, oi! O que é isso? Atenção! 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 Cavaleiro na cruz da brava! Atenção! Pega a mão! Cumprimento! Cumprimento! Atenção! 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 Cumprimento! Atenção! 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 e os irmãos da Reina! Atenção, Jandrinha! Prepara pra cerrar, hein? Atenção! Vá! Bora de novo, Jandrinha! Vá! 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 Boa noite. 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 Boa noite.